5 criptomoedas para comprar urgente, pois pode ter uma projeção muito interessante ainda esse mês. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E desde já eu te convido a se inscrever, ativo o sino das notificações, deixo um like assim você me ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E essas moedas são listadas lá. Bom, então a análise é do Isaac Honorato, que eu achei muito plausível. Vou mostrar aqui para vocês e você decide aí se realiza a compra ou não, ou se isso daí realmente é uma compra urgente, certo? Tenho dito isso, então vamos aqui para a primeira moeda e vamos falar a respeito da possível análise que foi feita aí pelo Isaac. Então a primeira moeda é uma escolha um tanto óbvia, que é o Ethereum, né? E o que foi dito a respeito é o seguinte, como sempre a segunda criptomoeda em valor de mercado está na lista. E não só por ser popular e muito utilizada, mas pelas constantes atualizações que sua blockchain está realizando. Ainda em março deve ser lançado o update Shanghai, que vai permitir que os validadores da rede possam movimentar e vender seus ETHs travados em staking. A atualização pode sinalizar um movimento de venda intensa, mas dados da CryptoQuant sugerem o contrário, já que 60% dos tokens em stake estão no prejuízo. Assim, uma venda em massa não só realizaria o prejuízo dos stakers, como ainda intensificaria as perdas a partir da desvalorização da criptomoeda. A próxima moeda é Shilink. Esse é um projeto que faz parte aí da minha carteira, né? Agora que, na verdade, o mercado está em baixa, eu não tenho o Shilink guardado. Aliás, eu acho que tem uma merrequinha espalhada em algumas carteiras, enfim. Mas ela faz parte aí da minha carteira secundária e não da carteira principal. Então, a Shilink foi dito o seguinte. A Link pode ter uma movimentação de preço interessante em março conforme sua blockchain também é aprimorada. Com o lançamento da Shilink Functions, essa nova plataforma foi elaborada para ajudar na conexão entre aplicativos descentralizados de app, contratos inteligentes e aplicativos tradicionais. O que mal é o Mojahid, diretor de produtos da Shilink, destacou que a Shilink Functions vai remover obstáculos importantes na adoção da Web3. O próximo ativo é o Litecoin. A Litecoin foi uma das primeiras criptomoedas, aparentemente, a encontrar o fundo na sua correção. Não à toa, 52,89% dos detentores da moeda digital estão no lucro, como destacam os dados da IntoTheBlock. O número é uma reviravolta no prejuízo de 85% dos proprietários da criptomoeda no bear market de 2022. Essa mesma taxa de negativados acompanhou também outros ciclos de baixa, como em 2015, 2018, 2019 e 2020. A mesmo IntoTheBlock, entretanto, alerta para possíveis previsões às mínimas de preço ainda nesse período de indefinição. Por outro lado, a perspectiva da empresa pode não se consolidar, já que o halving da Litecoin, previsto para agosto desse ano, pode ainda ser um potencializador para um possível mercado de alta. Então, fique atento. A próxima moeda que vai ser citada aqui é, inclusive, uma moeda que faz parte de uma outra lista que a gente lançou, que era para essa semana. Então, aparentemente, se o analista aqui estiver correto, o negócio é para o mês todo. Então, oportunidade para esse mês, que é a Optimism. A OP opera na blockchain Optimism com foco em velocidade e estabilidade para desenvolvedores da rede Ethereum. Essa solução, que tem sido amplamente utilizada pelos devs, passará por algumas atualizações em março. O Update Bedrock, por exemplo, funcionará como uma etapa de preparação para que a rede consiga se integrar em um ambiente multichain. E a próxima moeda, o próximo ativo aqui é o Tron, TRX, do Justin Sun, para quem não conhece. Funcionando a todo vapor, a TRX pode ser uma criptomoeda para ficar de olho em março. O token é nativo da blockchain Tron e, recentemente, ultrapassou o Ethereum no volume de fornecimento de Tether e trouxe novos usuários ativos para a rede. A stablecoin pode ser um trunfo aos detentores de TRX, já que o cerco regulatório da SEC sobre a Binance, o USD, pode migrar investidores para o USDT. Claro que aqui a gente tem que levar em consideração que já houve um aumento de todas as stablecoins, mas especificamente a que mais aumentou não foi a USDT. Proporcionalmente, foi o pessoal da TUSD, a TrueUSD. E ela teve um aumento, se não me engano, de 23%. Mas agora coloca aqui nos comentários, você já é holder dessas moedas? Você pretende adquirir alguma delas? E qual é a moeda que faltou aqui nessa lista? Dá essa força aí. Muito obrigado por assistir e antes de ir embora, deixa um like aí no vídeo. Até mais.